Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim trazer pra vocês um anoba addon de Naruto, Naruto Uchi, versão 1.3 pra vocês Essa daqui é basicamente um addon bem leve e simples, galera Não é um addon muito complexo, é um addon basicamente de craft, sem prisona, pra você jogar e se divertir E basicamente, além dela ser leve, ela possivelmente vai rodar em todos os aparelhos lá sem dificuldade nenhuma Porque ela é bem básica, vocês já vão entender o que eu quero ver Claro que antes de abaixar, está lá, confira o vídeo inteiro e depois tire suas conclusões Comenta aí qual personagem que você mais ama de Naruto, deixa aí nos comentários Tá, primeiro os seus itens iniciais, conhece com a Konoi, que é simples, né? Toda em pixel gigantesca, mas é simples Ela vai estar dando aqui basicamente 7 de dano, ok Começa com os homens e seu menu Esse é o menu, deixa eu só dar uma aumentada aqui na minha visão, porque eu acho que minha visão está muito perto aqui E tal, então assim, o menu fica bem pertão aí, é o menu Ah, escolha pra passar, tá? Entendi, ó, o Kahn, o Uzumaki Kahn, Ryuga Kahn, o Senju Kahn, o Uchiha Então assim, você vai clicar e selecionar o que você quer Temos o Uzumaki, o Ryuga O Senju e o Uchiha E aí você agacha pra selecionar o modo Você ganha seu modo inicial Basicamente, de início, é isso que você precisa saber Tá, PJ? O que que tem nessa addon? Ela é interessante? Ela é feia? É ruim? É mais ou menos? Assim, antes disso, galera, eu vou falar Eu não acho os ícones dessa addon bonita Eu acho muito simples e muito básico Eu não curto muito esse estilo de ícone aqui E tal, com muitos detalhes brancos Eu não curto muito, então assim, eu não curti muito Eu acho bem feio os ícones, assim, na real mesmo Minha opinião, tá bom? Minha opinião Tá, aqui de Kahn, tem um conteúdo Eu tenho bastante conteúdo no geral De opções até bem legais aqui pra você Começaremos com o Kahn Vamos começar com o Tihra, o Tihra aqui E basicamente O Tihra, vocês terão um modo inicial como Sharingans Como eu tô com shaders aqui Fica com essa borda preta aqui Mas tá, esse é o Sharingan Temos o Sharingan de um Tomoe O dois Tomoe E o três Tomoe Simples, simples mesmo, galera Bem simples É um jogo bem básico e simples de Naruto Não tem muito o que falar sobre esse requisito E tal Aí vocês terão também o Mangekyou Sharingan dos personagens pra você usar Mangekyou Teremos o Mangekyou do Shizui com um olho só Terá também o Mangekyou do Itachi como opção Mangekyou do Madara Temos também o Mangekyou do Sasuke O Mangekyou do Shizui de dois olhos E por último O Mangekyou do Kakashi São opcionais Você pode obter o Susharim e evoluir pro Mangekyou Obter no Mangekyou que você achar melhor O que você mais curtir Por enquanto temos outros Se vai vir mais Mangekyou Eu não sei nas próximas versões Mas assim Os outros é bem simples e básico pra quem curtiu Tal Aí tá Além dos Mangekyou Aí vocês vão pra outros clãs Aí tem também aqui o clã Ryuga né Com seus modos Tendo aqui um modo básico inicial Byakugan Bonito Bonito Tem Byakugan ativado Simples e tal Byakugan dourado E o Byakugan selado Opcionais Quatro modos opcionais Pra você ouvir Assim Já o Ryuga não tem tantas evoluções Assim e tudo mais Mas os Uchiha tem opções de evoluções básicas Já nos Uchiha também Que eu tava esquecendo de mostrar Nós temos também Os Susanos Tendo aqui o Susano do Itachi Susano do Kakashi Susano do Madara Susano do Sasuke E Susano do Shizui Todos basicamente Com o mesmo estilo de modelagem Só mudando a cor Aí não tem uma grande mudança E eles equipam aqui na parte do slot 2 Então Você pode usar Exemplo Aí o Byakugan E Susano junto Aí é o que você achar melhor Então assim E você pode pegar qualquer um deles Todos tem o mesmo design Só que muda a cor Aí você escolhe o que é a cor Que você achar mais melhor Basicamente Tá Aí além dos Susanos aqui Nós temos também aqui Os modos aqui De outros clãs Como é que pegar Aqui Eu acho que daqui é modo 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 Eu não sei quais são esses Mas tá Ó Temos aqui o manto da Kurama Tá muito bugado galera O manto da Kurama Aqui ó Tá bem bugado Eu não consigo nem enxergar ele direito Talvez seja por causa da minha skin Mas aqui ó Esse daqui é o mantinho da Kurama Tá meio bugadinho o manto dela Temos também aqui A marca da Maltuson Forma 1 Eu achei legal Marca de Maltuson As marcas e tudo mais O olho e tal Simples legal Aí temos aqui o modo da areia do Gara Esse daqui é o modo nível 1 E temos também o modo nível 2 Com essa mão de areia Que eu gostei É mãozinha de areia Pá 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 Vou dar um soco na sua cara Então ó Mãozinha de areia legal Temos também as asas de chakra de Jout Eu acho que elas ficam um pouco Longe do meu player Na questão de modelagem Se punha mais perto Eu acho que fica melhor Mas é bonita Então tem caramba Bonitinhas elas Bonitinhas Temos aqui o modo desconhecido Que eu não sei que modo é esse Se chama modo desconhecido Eu não sei Tá escrito modo desconhecido E modo desconhecido E tal Temos também o modo Gara Legal Bonito Simples Bonito Legal Temos também o modo Gara level 2 Que você já vai ganhar o olho do Shukaku Eu achei que fiquei interessante Porque quando ele vai se transformando Do Shukaku Ele vai se transformando De pouco a pouco Achei legal E diferente Gostei 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 E tal Eu não gostei muito O manto da Kurama Eu acho que é o modo mais feio Que eu achei que o da Adam Realmente foi o manto da Kurama Mas temos mais modos Para vocês que gostaram da Adam Aí além desses modos aqui Nós também vamos ter aqui O modo Inu O modo da Inu Legal Ninguém faz modo da Inu Então temos o modo da Inu Temos o modo da família dos Lá do Kiba Modo Kiba né Família do Kiba Legal Simples Legal Temos aqui o modo Zumaki 1 né Que é aquele olho do Zumaki Com a marca de olho da Kurama Mas a marquinha gostei Ficou bonitinho Ficou bem bonitinho até E tal Temos o modo Nayoki Nayoki Eu não sei que personagem é esse não Nayoki Temos aí o modo Sakura Os olhinhos verdes da Sakura Bem legal Aí temos os modos Senins Tem o modo Senin do Sato Ficou bonito Ficou bonito o modo Senin do Sato O modo Senju O modo Senju E o modo Uzumaki Com os olhos azuis Assim na questão de modos básicos Tem modos legais Tem modos face E tem modos mediano Tem de tudo que você vai encontrar No geral aqui Assim Além desses modos Que vocês viram agora Nós também vamos ter aqui O sistema de level Pra você upar Que é o level up E tudo mais Tem o clones da sombra Que eu não sei Como tá funcionando aqui Vai criar clones seu Eu acho Que é uma coisa do tipo aqui Que bem legal Você faz os clones Tá bugado a textura Mas tudo bem Faz os clones E tal Tem alguns outros itens aqui Pra vocês verem Que nem roupa Tem a máscara do Kakashi Tem a roupa do Neji Temos a roupinha do Naruto Também E a roupa do Sasuke Simples 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 As roupas Tá Aí temos também aqui Maldição do Ódio Tem aqui Dente de Cobra Aí tem aqui ó Chakra Maldição Chakra de Maldiçoado Chakra de Biju Chakra Evolutivo Chakra Evolutivo Hype Chakra Hype Evolutivo Chakra Ryuga Chakra Medicinal Chakra Natural Aí basicamente Aí além disso daqui Você vai ter Bandana De Armas De Armas Nós já temos a Kunai De roupas Tem uma quantidade Até que legal Bandana uma E tal Jutsu Socorro das Sombras E se Essa é a Adam galera É um Adam simples Sim Vai rodar na parte do celular Mesmo que seja fraco Sim Vai rodar Mas a Adam Tem muito conteúdo Não Ela não tem Tanto conteúdo assim É um Adam Que tem potencial O criador claramente vestir Claramente tem que melhorar Numa coisa ou outra Mas assim no geral É um Adam legal Bem legal mesmo Tem o Jiraya Tem os Uchihas Tem os Ryugas Tem o clã de abogado Tem o pergaminho de biju Que eu nem sei O que serve Tem o narutinho Tem outro Ryuga Que eu paguei E muito mais Essa basicamente é a Adam Eu espero realmente Que vocês tenham curtido Eu vou deixar Pra quem curtiu Quiser abaixar Estalar o download Na descrição do vídeo Como eu sempre deixo Não se esqueçam do like Que ajuda demais o canal Inscreva-se no canal Se for inscrito E compartilha o vídeo Com todo mundo Valeu fui E até a próxima